E olha só, se não estamos jogando Standoff, eu falo estamos, porque o Drizzt tá com medo. Você pediu, você implorou, você falou, traz mais, traz mais. Traz mais Standoff, Patife, agora não, os comentários nesse vídeo, Patife, quando vocês dois vão jogar Critical Ops? Qual? C-Ops, Critical Ops. Eu não conheço. Você não conhece? Não conheço, é bom. Bomzão, mano. Você vai curtir, você vai curtir. Mas ele é o que? É igual o... É tipo uma cópia do Standoff? É uma cópia do CS. O Standoff é uma cópia do Critical Ops, que é uma cópia do CS, que é uma cópia do Overwatch. Cadê tu, cadê tu? Nossa, eu errei, ainda bem que eu matei esse cara na cagada. Não, então, eu tô tirando isso aí. Mas foi, eu dei um bocão nele. Bora, bora, bora. Planted, planta, é o irmão legal. Ah, o cara não plantou. Puta, o gênio. Tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Eu não sei quem é você. Mas a Tech-9 não mata, devia ter vindo de desert. Eu tô na escadinha da aqui na frente. Cara, isso é foda, não tem como te reconhecer, não tem cor no ping e tal. A Tech-9 não mata, velho. Não mata, não mata. Tira feijão essa porra. Matei um. O outro tá na merda, que não é direitinha. É, você tá tendo rotacionário, tá tendo rotacionário pra conseguir, não. Matei outro. Matamos todos. Uh! Ó, o jogador mais importante no cozinho. Ela até mata, velho. Quando você acerta 14 balas na cabeça do cara. 14? 14 balinhas. Cadê granetes? Vamos, 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 vamos jogar granetes nessa porra. Eu vou de fal, vou de fal, vou de ver se fal é top. Pô, eu espero que ele não devia ter de fal, não. É, né, eu não sei nem jogar o jogo, que é testar uma nova, porra. É, tá de brinque, tá de brinque mesmo. Mal acerto o tiro com a AK. Pior que eu queria jogar a nade, mas eu não faço ideia de onde os caras ficam pra eu jogar a nade. Normalmente vão tudo pra B, eu acho, mano. Tem ninguém aí? Tu tá na A comigo? Tô na A. Tu que jogou granada? Joguei. Ah, tá dentro, tá aqui, ó. Ó o cara no cantinho aqui. Ah, porra, tem 15 pessoas, ele mata bem eu, mano. O cara ficou na frente e esqueci que não tem TK e não quis ativar pra não matar o cara, velho. Gênio. Cadê a bomba? Ih, tá perdendo a bomba lá. Uia, 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 uia. Caraca, joga demais. Ô, mas que da hora a fal, velho. Da hora. Aí, coxinha. Nossa, caralho, periguinho, se ela tira a bala de Digo, mano. Não, se você clica rapidão, cadê a bomba, velho? Só você, hein. A bomba tá aí. Eu tenho que apertar alguma coisa? Por que eu não pego a bomba, Jesus? Meu amigo. Vai lá, começa a jogar todas as armas no chão até pegar a bomba. Não precisa de bomba, não, velho. Meu amigo, o cara, você não vai achar ele. Caralho, Godzinha. Ninguém precisa de bomba, velho. Ela tem a fal, mano. Mano, o Drizzy é muito pro player no jogo. Eu tô muito assustado. Você jogou muito isso. Eu tô muito, eu tô muito assustado. É assustador. E não. Ah, Patife, baixa o jogo legal aí. Falei, porra, fechou, né? Vou baixar o joguinho e tal. O Drizzy tá falando. Caralho. Ó, o Juliano joga demais. Cê é louco. Tô indo na B, hein. Eu tô indo na A de novo. Eu sou assim pra A aqui. E todos os mapas eu só conheço a A, mano. Ah, tudo bem. Primeiro vamos conhecer o A de todos os mapas. Ah, nem fodendo que esse cara acertou uma neide no meu pé. Não acertou. Mano, o stun dura muito tempo, velho. Dura, dura. E dá mó susto, né? Eu fiquei, tipo, 17 dias aqui, stunado. Peraí você. Ué. Ai, caralho. Tu tá vivo? Tu tá na B? Tá onde? Tô na B aqui. Tô trocando. O time inteiro dos caras tá vivo ainda? Que porra é essa? Morreu um só. Então tu na A? Não, cara, conta o não. Foi na A, foi na A. Nossa, é geral na B contigo, né? É, até eles tão por um corredorzinho aqui no fundo do mapa. Peraí que eu vou descobrir como que chega na B. Eu tô na A aqui. Tô gravado na A aqui. Eles deram a volta pra algum lugar, hein? Tão no corredorzinho, mas não. Eu vou correr, velho. Que só bomba vai explodir e eu vou ficar aqui como nem trouxa. Perder minha cara de graça. Ó o cara no cavalinho. O cara escondendo no cavalinho. Pô, eu nunca perdi com a FAO, velho. Caralho, velho. E eu aqui como? Ó, a FAO é roubada, hein, mano? O foda é que nem brincando na tela. Você perde tudo. Vamos, vamos, vamos rushar, vamos. Quase caiu no meu corpo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, eu já aprendi. Vamos, vai. Você tá com a bomba? Tô. Ó, você entra aqui, ó. Vai ter uma caixinha aqui, você já pega a cover e já pega o primeiro mongolão que vai estar lá no fundo. Dessa vez ele não veio. Não passou ninguém pra esquerda. Eles estão pra direita, eles estão pra direita aqui, ó. Tem ninguém, tem ninguém. Me dá cover, me dá cover que eu vou plantar essa bagaça aqui. Planta que eu não tenho botão de plantar, não. Ai, tomei. Caralho. Não, 40 de vida. Ó, o cara veio pra onde a gente veio. Tá miado. Matei. Tô olhando costa aqui. Da esquerda, da esquerda, da esquerda. Ali em cima. Boa, morreu. Você tomou? Morri, eu tava recarregando. Eu matei aquele cara e fui recarregar. Recarregando toda direita, eu acho. Não, é meu time. É meu time. Tem que dar uma aumentada no volume aqui, eu não tô escutando, não. Também não. Tá bem baixinho. Vai guardar. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Dá pra ele ir no defusão, ele tava ali. Boa, porra. Tava ali na rola do mapa, cara. Ele teleportou, mano. Ô, louco, eu tomei... Ah, não. Tá, foi da bomba, ok. Agora eu vou de ar. Cadê a granada? Vou comprar a Neite. Será que essa sniper sensação iniciada é boa? Não deve ser, né? Mas não faria sentido usar a sem silenciador. É a Teco. Ela é a Teco. A sem silenciador é a Alp e a com silenciador é a Teco. Tem um lá naquele cantinho, aquele cantinho que você falou lá. Nossa, tomei. Receba. Matei. Morre, filha da puta. Tem outro, tem outro. Chegou outro aqui. Chegando contigo, ficou no cover. Cheguei. Matei, matei, matei. Caralho, o Drizzy não deixa ninguém. Você planta? Tem umas formas aqui no cantor aqui. É boa. Eu não tenho bomba, não tenho? Tá aqui, tá aqui. Tá caído aqui. O cara morreu. Vamos ver se você consegue pegar. Porra, por que eu não consegui pegar aquela hora, velho? Eu tô falando, as bombas não vão com a minha cara. Ela não gostou de você, mané. Ela não gostou mesmo de você, porque eu só passei... Você pegou, ele pegou, ele... Passei e sim, ele pegou. É o que eu fiz pra bomba, mano. Só porque eu não consegui defusar ela nenhuma das vezes. Vai, vamos de novo. Eu gostei daquele ponto que eu peguei, mas se eu tivesse de Alpera, mais legal. Sempre apareceu uma gola igual na frente. É, então. Eu vou mandar aquela HI agora. Se liga, se liga, hein. Passou ninguém. Uf! Passou um. Tá aqui no cantinho da direita. Os caras são muitos... É, mano. Sai correndo, velho. E eu tô com a bomba de novo, né? Não tô, não. Ué. Ah, o bomba... O bomba correu. Planta a bomba. Nossa, olha esse cantinho aqui, mano. Caralho, não tem esse que ir pra cá. Tem esse que ir pra cá. Nossa, mas agora eu sofri pra matar esse cara, meu amigo. Tem mais aqui comigo. Ah, mentira, hein, Juliano. Seu brincalhão. Nossa, tomou 70 de dano. Nem ferrando. Voltou a 3-6. Ah, gente, é muito bom nesse jogo. Caralho, velho. Que dor. Rainbow Six, pô, de Rainbow Six, velho. É, mano. Porra, a gente é do stand-off faz anos e não sabia. Vou de alp. Vamos ver se funciona. Pô, eu queria afar, mas afar ou eu vou derrubar o tablet da mesa. Você tá dando tapa, não tá? Porra, tem que apertar pra caralho, mano. Eles dando soco pra tirar a carne. Não pulou mais pro cantinho, não. Acho que ele se ligou que tava manjado. Tava paradinho. Tô preiscado ali, que arrombado, velho. Mas esses caras precisam começar a mudar a estratégia, né? Puta aí, congue. Puta aí, congue. Caraca, sabe qual tá me ouvindo, velho? Será que tem web nessa porra? Ô, congue, vai tomar no cu. Caralho, eu não brinquei com a minha alp, velho. Preciso comprar a Dragon Lord. Vai até oito? Até oito, até oito. Vamos ganhar agora. Vou de alp também, vou de alp também. Pô, mas eu queria pegar os caras, velho. Eu queria dar uns tiros, mano. Não, vai por baixo aí naquela caixinha que os caras aparecem, velho. Não, eu tô indo por cima da caixinha, mas quer saber? Eu vou na B. Vai até se subir. Eita porra. Aqui é muito aberto, mano. Que lugar horrível. Ah, mentira. Que? Como eu... Nossa, eu tô bangado. Tem nem onde eu tô? Tá acabado. Aí, passou direito. Passou direito. Vem, tá velho. Vocês morreram junto. Vem, eu não fiz nada dessa partida. Só você fez. Você e o Enemar. Eu não fiz nada, não. Eu só morri, cego. Você carregou, mano. Mano, o Stan, ele tirou até os botões da tela, velho. É muito imbecil, mano. Onde eu tirou os botões? Eu não sei onde que é a minha parte. É verdade. Ele tirou o botão. A tela fica inteira branca. Caralho, que absurdo. É verdade isso, mano. Agora que eu tô pensando. Ih, os caras têm que defusar. Vamos ver se o cara sabe defusar. Vamos ver se o cara sabe. Ih, não dá pra telar ele? Acho que não. Ah, bad. Ah, bad não. Tá procurando. Tá procurando, tá procurando. Não dá nem pra ouvir, velho. Que raiva. Chegou na bomba. Só eu que não tenho o botão de defusar. Aqui os botões que aparecem embaixo da nossa mão são meio difíceis de ver, né? Eu não sei como a galera faz pra lidar com esses botões. Ah, acho que eu aderir ter o botão de defusar mesmo. Vou com essa arma aqui. Foda-se. Olha o que acontece. Agora o cara vai rushar ali na caixinha. Espera. Agora ele tá... Nossa, é em um round. Agora eu vou matar todo mundo. Vai poder sair do eco finalmente, né? Ai, foi mesmo. Caralho. Traga, não esquece. Não esquece. Caralho. Vou morrer. Nossa, toma um geekscope. Nossa, mais um. Faltou, faltou, faltou. Nossa. Caralho, Drizzy. Caralho. Ah, não aguento mais jogar com o Drizzy, não. Ele é muito pro player. Não dá. Não dá, velho. Olha isso. Você fez 16 barra 2, mano. Eu fiquei negativo. Ah, não. Tô triste. Eu não sei, eu fiz a minha vida inteira jogar no Rainbow Six. Você tava no jogo errado, esse é fato. Eu tava no jogo errado. Ah.